Beije e me ame Ame e me beije Beije e me ame Beije e me ame Não vou fazer você sofrer Beije e me ame Faça tudo o que você quiser Meu amor Faça tudo o que você quiser Ame e me beije Beije e me ame Beije e me ame Beije e me ame Amém.